Bora lá! Então galera, sejam todos muito bem-vindos a um novo guerra. Dessa vez todos nós estamos juntos aqui. Eu, Krins, o Crazy, o Breno... Eu, eu, eu... Frank, Mariana... Sei lá, tem... Mano, tem um monte de pessoa aqui. Hidro... E é o seguinte, cara, hoje basicamente vai ser um guerra bem diferente, galera. Esse guerra aqui vai lembrar muito outros guerras antigos, porque agora vai ser um guerra de time. Caraca... Aí sim, hein? Exatamente, vão ser dois lados da moeda. Alto um frango, né? Uns vão ser Slayers, é verdade. Uns vão ser Slayers e outros vão ser... Uns vão ser Slayers e outros vão ser demônios. Sim, Onis. Então, o que vai... O que vai mostrar pra gente o que cada um vai ser é aquele dropper ali. Deixa eu montar minha panela. Já vou montar minha panela. Não, não, é por sorte, cara. É que a gente, quem quiser, sei lá, se você quiser ser Slayers, você pegar Slayers, você tem sorte. É por sorte. A gente vai montar a panela agora, daqui a pouco mesmo sua panela vira Onis e você Slayers. É... É bom. É... Vamos fazer... Vamos fazer uma ordemzinha aqui, vai. Eu posso primeiro? Pode. Faz fila, 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 fila. Faz uma fila. Faz uma fila lá. Faz uma fila lá. Slayers. Ixi. Quer ver o seu primeiro Oni? Ó. Vai, vai. Não, já teve Oni. Slayers! Caraca! Oni. Breno é Oni. Vai lá, velho. É, Breno. Oni. Oi! Dranky? Ei, Dranky. Oi, quem também é Slayers? Ah, tá Oni! Ah, não! Caraca! Mano, o time é eu, Khan, Mariana, Crazy Crazy? É. É. Contra... Hidro, Bruna, Breno... Não, eu sou um Oni. E Dranky. Isso. Ferrou. Bom, boa sorte aí, cara. Ah, bom, vocês são Oni, vocês são mais fortes que a gente. Peraí, peraí, deixa eu falar um negócio aqui. Ah, claro. Como você é o único bom do time deles, o Dranky não contra. Você é ruim. Ah, meu Deus! Eu sou bom aqui, eu nem sei o que a gente tá fazendo aqui. Relaxa, vocês têm o Quinzo. Eu acho melhor a gente... Eu acho melhor a gente fazer logo daqui que tá de noite, viu, mano. Vamos aproveitar. É, meu Deus. Já posso matar você? Você pode tentar. Time, hein? É. Já escolheram o Slayer já no lado? Escolher agora. Já escolher agora. Já peguei, já. Pronto. Agora você é um aprendiz de caçador. Da hora. Caraca, que merda... Mano, que merda. Olha como é começar missão... Aham. Bom, a gente já pode... Oxe, tem... Nossa, não! Esse aqui é o mapa! Ah, não, cara! Esse aqui é aquele mapa! O que, o que? Cheio de esqueleto, véi! Nossa! O que que esse mob dá? Deixa eu ver. Eu não quero testar. Ah! Negócio de level up! Da ATP, level up. Da hora. Mas deixa eu escolher a respiração agora. Olha o que tem ali! Se você clicar no negócio de level, mostra ali. Hashira é level 71 a 90. Vocês viram que dá pra escolher a respiração? Já, já. Vou fazer isso agora. Só tô tentando sair da merda dos esqueletos aqui, cara. Eu odeio esse mapa por causa dos esqueletos só, mano. Vocês vão pegar a respiração do quê? Eu não sei. Eu acho que eu vou pegar da chama, se vocês... Ah, vamos fazer um bagulho justo pra ninguém pegar a mesma respiração do outro, vai. Pegar do sol. Beleza. Tá, eu vou... Eu acho que eu vou pegar do amor. Eu vou pegar do sol, então. Pode ser? Pode. Beleza, então. Ah, se é pra ser monstro, tem que ser o monstro, né? Será que é pra ser monstro? Então, eu vou pegar do vento, que é de um outro monstro. É, do vento é massa também. Qual você recomenda pra mim, Nê? Névoa. Da névoa? Beleza. Mais próximo da da lua, é muito forte. Lá vai ter um lua superior 1, certeza. Tem certeza. Mas aqui tem a lua aqui, ó. Tem sol e tem lua também. Tem lua? Então escolha da lua. Ah, mentira, que tinha a lua e eu não vi. Vou pegar então aqui a da lua. Eu pego qual das meninas aqui? Peguei da lua. Você quer pegar uma de menina? Aham. Pega a do inseto. A do inseto. É, ou a do inseto ou a do amor. A do amor é muito forte, viu? Eu tenho certeza que... Eu acho que eu vou pegar dela. O da lua vai ser o dente, ó. É, certeza. Ou se eles foram um burro todo de você. Gente, eu já peguei maçã. Nossa, a Bruna já morreu pra um nômade, legal. E eu já peguei maçã. Eles são fortes. Cara, você sempre pega maçã. Pô, vamos se dividir. O que vocês acham? Ah, pode ser. É uma boa. Acho melhor pra ficar mais forte e rápido, né? É, pra ficar mais forte e rápido. Tipo, a gente vai explorando área, tá ligado? Como a gente dessa vez é um time, a gente pode explorar no área. O que um achar, às vezes achar um bagulho interessante, fala pro outro. Ou se descobrir algo, fala pro outro, tá ligado? Que agora todo mundo aqui é um time. A gente também pode se reunir, tá ligado? Tipo, sei lá, início de episódio ou final de episódio, pra gente ver tudo que a gente consegue. É uma basezinha. Pode ser, tipo, no início e no final, que aí a gente mostra tudo o que conseguiu e o que planeja fazer. É, e se tiver algo muito importante, a gente vai lá e já chama o pessoal logo de cara, tá ligado? Mas a gente precisa de uma basezinha, isso é uma verdade. É, a gente pode montar onde vai ser a intercorp. É, verdade. A gente pode montar uma basezinha muito... Ó, peguei umas maçãs aqui, mas só a dourada normal, velho. Porque assim, eu tenho certeza que... É, eu peguei cap agora também, acabei de pegar. Então, ó, de início eu recomendo pra vocês, tipo, tentar ficar forte o máximo possível, o mais rápido possível. Porque eles são ones, ones ficam mais forte e rápido. Beleza. Tá ligado? Alguém que faz um pano assado? Ah, bom, eu já joguei assado, mas muito tempo atrás, eu fiquei bem forte nela até. Ela não é difícil não. Eu acho ela tranquila também, Khan, qualquer coisa eu te ajudo. Qualquer coisa eu te ajudo. O Krinza também manja bastante dela. É, pai, fazer o quê? Alguém que é enderpeel aí, eu tenho bastante. Ah, eu também tenho. Nossa, eles tão morrendo pra Oni, velho. Meu Deus do céu. Você viu o time dos caras tão em sincronia, velho. Mano, meu Deus. Vamos fazer uma divisão, então. Eu posso ir junto com a Mariana, então? Pode. Vai lá, vai lá. Eu vou com o Crazy, então. Bora, Crazy. Aí, galera. Como vocês viram, estamos em mais um Guerra. E hoje é um Guerra de Demon Slay. É a primeira vez que eu participo de um Guerra de Kimetsu no Yaba. E eu tô muito feliz, cara. Cara, esse daqui pra mim é um sonho realizado. Porque também é o primeiro Guerra em Dupla que eu tô participando. Antigamente, as Guerras do Inês sempre eram de time. Sempre, sempre. E, cara, sempre foi meu sonho participar de um Guerra e etc. Quando eu cheguei há dois meses atrás, nenhuma guerra era de dupla ou de time. E essa é a primeira vez que eu tô participando de um Guerra de Dupla. E eu tô, tipo, muito, muito feliz. Cara, muito obrigado a todos vocês. Porque se não fossem vocês, eu não ia conseguir isso. Cara, eu tô gravando com meus ídolos. E eu tô muito feliz porque é um Guerra em Dupla. Eu sempre quis participar de um Guerra em Dupla não, né? De time, galera. E eu tô no time do Inês, cara. Então eu tô duas vezes mais feliz. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like. Que isso aí me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos e participando de mais episódios. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Eu tô postando três vídeos por dia. Meio dia, três horas da tarde e seis horas da noite, beleza? E, bom, rapaziada, eu já vou atrás. Como a gente vai se separar, eu acho que eu vou falar com o Krinzo. Porque o Krinzo entende mais dessa Adam do que eu. Eu entendo dessa Adam? Entendo. Só que o Krinzo acaba entendendo um pouco mais. Então eu acho que vai ser mais interessante, assim, eu falar com o Krinzo de início, rapaziada. O que eu tô vendo nessa Adam é que ela não tem regeneração. Por isso que a galera tá morrendo bastante. Então é bom eu andar com essas poções aqui de vida. Porque aí eu já me regenero. Beleza. Eu tenho que conseguir bastante desses pontos aqui também. Mas, antes de eu conseguir esses pontos e etc, eu tenho que achar o Krinzo, mano. Mas, calma. Cadê o Krinzo? Nossa, o Drank tá ali, velho. Meu Deus, esse cara tá conseguindo muitos pontos. Ai, cara. Esse que é o ruim desse mapa, mano. Nossa, tá muito lagado. Tá muito lagado. E eu tenho que achar o Krinzo, velho. Calma. Eu tenho que muito achar. Malã aqui. Mas vem Cap. Vem o Maçã. Caraca, velho. Tá. Eu tenho que achar o Krinzo, velho. Meu Deus. Cadê o Krinzo? Nossa, mas tá muito lagado, rapaziada. Tá muito lagado. Tá. Tem esse negócio aqui que eu não sei o que que é. É começar missão. Ah, acho que não tá pegando. Tem esse daqui que é level. Cuidado. Tá. O que que é esse R aqui? R menu. Vamos então ver pelo menu. Dinheiro. Respiração. Ah, vamos ver. Upgrade. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Bom, não tenho TP suficiente. Preciso de 100 de TP. Tô vendo ali que é respiração, pontos e etc. Tá. Eu tenho que tampar o mais rápido possível. Cara, pilhagem não serve nessa addon, rapaziada. Porque isso aqui é uma addon de evolução, velho. Mas eu acho que derrotar esses bichos aqui vai ser bom, velho. Isso aqui vai ser muito bom. Opa. Nice. Peguei aqui algumas coisas. Não sei se eu peguei alguma... Ah, peguei aqui... Ah, peguei TP, ó. Beleza. Nossa. Você viu como os pontos ali... Ah, o Kanta ali. Cara, eu vi o Kama e não vi o Krimz, mano. Nossa, esse daqui é o time de todos os caras. Olha a impressão minha. Meu Jesus, deve ser o time de todos os caras. Tá. Eu vou pra longe, filho. Eu vou pra longe porque se o PVP ficar on, galera, vai azedar muito. Cara, como esse daqui é um de time, a gente tem que pensar em estratégias. Então vai ser... Mano. Tem um Tanjiro ali, velho. Só que eu não quero derrotar o Tanjiro, velho. Eu não quero nada derrotar o Tanjiro. Eu sei que esses pontos você acha pelo mapa. Ai, velho. Vai, missão. Não tô conseguindo ver missão, velho. Missões. Cadê? Ah. Corvinho. Beleza. Começar. Trocar. Nice. Beleza. Vamos derrotar esse bicho. Espero que ele não seja muito forte. Tá, ele é forte. Vamos comer maçã. Beleza. Vai, bicho. Nice. Foi derrotado. Boa. TP. Quanto de TP? Deu 10 de TP. Isso aqui é level up. Ah, ele me deu level up. Ele me deu level up. Nossa. Um level... Dois levels. Nossa. Nice, mano. Cadê? Eu tenho que achar de novo aquele pombinho lá, velho. Bom, o pombinho ali acaba sendo muito útil. Bom, deixa eu também pegar esse daqui. Pelo visto, eu não encontrei o Quinzo. Infelizmente, eu tô com muito lag, galera. Ah, tem ali mais um bicho, velho. Cara, eu tô muito feliz, velho. Mano, de verdade, galera. Eu não sei descrever minha felicidade, velho. Nossa, eu tô muito feliz, mano. Caraca, mano. Mano, galera. Na moral, mano. Se vocês soubessem o quão feliz eu tô, velho. Vocês iam ficar muito felizes junto comigo também, mano. Beleza? Opa, é isso. Eles também me deu esse negócio de level up. E agora eu tô qual level? Level 3. Caraca, galera. Tô no level 3. Eu já consigo... Mano, sabe que eu parei pra não ver? Que é real que eu parei e acabei não vendo? Os Crafts. Eu vi que eu ainda não vi os Crafts, galera. Não, eu vi que eu ainda não vi os Crafts, né? Tá certo? Eu percebi que eu ainda não vi os Crafts, velho. Se eu não ia ficar comendo maçã, mano. Olha o Cris aqui, velho. Oxi. O que o Cris tá fazendo aqui, velho? Oxi, Cris. É, mano. Tá sumido, velho. Caraca, eu tava te procurando até agora, velho. É, eu também tava te procurando, velho. Tá sumido também. Você percebeu uma coisa? Essa Alan não tem regen, né? Uhum. Tá, então tá safe. Você tá com pouca vida? Porque eu tô com pouquíssima vida. Não, mano. Quer que eu te ajudei? Eu quero, mano. Deixa eu bater no bicho. Nossa, eu tive que gastar uma maçã, velho. Eu tô com pouquíssima vida. Não, cap não. Dou nada. Valeu. Mano, a gente tem... Vamos embora daqui, velho. Vamos. Porque esses zumbis... Esses esqueletos é o que ferra, velho. É o pior de tudo. E aonde você quer ir? Vamos por aqui, ó. Por aqui, ó. Porque tem uma montanha. Dá pra gente ir por aqui. Beleza. A gente sabe que o Inê e a Mariana tava mais por ali. A gente vai por aqui seguindo outro caminho. Cara, sabe o que eu quero ver também? Como consegue já a Nishirin. Eu sei como é que consegue. É? É por crafting não, né? É crafting? É por troca, é por troca, não. Troca? Tem que ter uma katana. Se não me engano, essa katana a gente consegue no... Fazendo a missão. Se não, eu tô muito errado, mas acho que tem como fazer crafting. Deixa eu só subir e sair desse esqueleto. Ah, tá. Você tá me seguindo, senão eu já tava com medo de me perder, velho. É, não. Eu tô te seguindo. Nossa, você sabe que eu me perco fácil. No menuzinho? É, não sei se tu sabe muito dessa ado, mas... Eu manjo um pouco, já joguei ela. É, no menuzinho tem a loja. E a loja tem a loja de Nishirin. Você vai invocar o NPC e vai dar tipo uma Nishirin em troca, em troca da Nishirin que você quer, tá ligado? Deixa eu ver aqui. É, então. Acho que aqui tá bom, tá? Ah, já tá bom, já tá bom. Só precisou de uma craft, mano. Eu tenho aqui a craft table. Loja, Nishirin, beleza. Aí vem o doidão aqui, né? Tá. É esse mesmo. Como eu falo com ele? Clica com o botão direito. Ele não tá falando comigo. Ah, porque eu tô falando. Foi mal, falei. Ah, de boa. Tá, a minha Nishirin é a respiração da lua. Ah, tu tem que ser Oni. É, tu tem que ser da bagulha de Oni. Ah, ser da lua? É... É, não. Tipo, não Oni, mas tem que ter a troca de Oni, tá ligado? Mano, vou falar uma bagulha pra tu. Confesso que eu tava com um pouco de raiva porque eu queria ser o... Da lua? Ter a respiração da lua. Ah, se você me avisasse, você pegava a da chama essa velha. Eu já tinha visto o sol do vento. Que... Tirando o cocostigo, meu personagem favorito é o Sanimi, mas tá de boa pra mim também. Cara, então como... Eu vou ter que virar Oni, então. Não, não. Você vai ter que ter a troca do Oni. O que eu falo, Oni? Você tem uma craft? Coloca a craft no chão aí pra gente ver. Vou colocar aqui agora. Mano, os caras atacam muito ponto, fi. Troca do Oni, velho. Como eu consigo essa troca do Oni? Ó, ó. Coloca, sei lá, katana troca. Katana... Aqui, ó. Isso aqui, ó. Katana troca. A gente tem que ter... Ah, GG! A gente tem que ter dois 100 de TP e esse machado. Nossa, é bem fácil. Bem, bem, bem... Você quer ver como faz isso daqui? Ó. Pera aqui. Ah, TPC a gente tem que matar, pegar muito de 10, velho. Aqui, ó. Missões aqui, ó. Spawna aqui esse bichinho aqui, ó. A gente tá vendo? Ele dropa bastante. A minha missão não foi, velho. Ó. Você troca. Beleza. Como é que você fez a missão? Ó, você só troca, ó. Você clica aqui. Troquei. Missão 2 e tá aqui, ó. Ai. O bichão é forte, ó. Sabito. Me ajuda, Crinza. Meu curvinho não apareceu. Me ajuda, Crinza. Não, velho. Pera aí. Ei, eu morri. Eu tava comendo o capo, senão eu ia morrer. Sabito é forte, velho. Conseguiu derrotar o Sabito? Nossa, comi 2 capos sem querer, mano. Nossa. Não sei. Não aparece pra mim. Cadê o Sabito? Nossa. O Sabito deve ter morrido, velho. Mano, tá muito lag. Muita gente usando TP, mano. É muito, muito lag. O meu corpo tá aqui. Cadê o Sabito? Nossa, velho. Caraca, mano. Sabito sumiu. Sério? Uhum. Sabito sumiu. Caraca, velho. Cuidado, Crinza. Atrás de você aí. Meu Deus, o Crinza tá lagado. Acho que eu tô completo. Nossa, Crinza. Aí, aí, aí. Aqui, 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 ó. Ó. Me pega, me dai, me dai, me dai, me dai, que eu tô com três corações, velho. Me pega, me dai, me dai, me dai, me dai, que eu tô com três corações, velho. Beleza, calma. Tá aí, tá aí, tá aí. Calma, eu peguei acho que os TP. Valeu. Deixa eu ver aqui. Dá os TP aí, dá os TP aí. Peguei, peguei só um. Isso aqui, ó. Tá ali, ó. Pegou um direito. Boa. Cara. Esses corvinhos, o meu corpo não aparece, mano. Cadê? Você tá com sangue, Oni? Tô. Então, depois você troca pra mim. Eu quero ver... Tem um 8, velho. Eu quero ver como a gente vai conseguir o Crinza. É... Conseguiu troca com Oni, velho. Hum... Eu não sei, mano. Deve ser na Craft também. Vem aí na Craft. Não, mas como eu vou trocar com Oni? Entendeu? Mano, não sei. Ah, troca com Oni. Eu vou precisar que algum Oni... Eu vou precisar que algum Oni tenha... Eu vou achar, tipo, um desse, tá ligado? Magia. Nossa, precisa de magia, velho. Oni. Magia. Ah, cadê? Aqui, ó. Katana, Oni. Mano, você tem que ter magia. Ah, tá. Ah, mas Oni é mais fácil, velho. É mais difícil. Não, é mais fácil. Porque é? Magia, só se for, né? Olha tanto de TP. Ah, magia, mano. Mas é TP de 10, mano. O meu é TP de 100. Você é TP de 100? O meu é TP de 100, mano. Ah, então acaba sendo mais fácil. Até você ter efeito. O Oni é mais fácil. Acaba sendo mais fácil. Você é TP de 10. Mas... Bom, o esquema vai ser na SDC lá. Agora que tá a DJ ainda vai ter muito esqueleto. E... Conseguir o máximo possível de TP. Mano, o ruim de não ter regeneração é que eu vou ter que gastar... A mín... É, eu tive que gastar metade das minhas poções de... Pô. Minhas poções tudo foi de base. Beleza. Tá meu corvinho, velho. Aqui também. Tá com seu corvo aí? Meu corvo, tio. Nossa, mano. Nossa, já tá de noite, mano. Já tá de noite. De novo, velho. Que isso, mano. Já tô... Eu vou fazer missão disparada aqui, velho. Eu também, velho. Eu também. Cara, já já o PVP vai ficar on, mano. Na real... Eu não sei como vai funcionar. Mano, se forbear, ninguém vai querer. Ninguém vai querer PVP agora, não, velho. É, eu não sei como vai funcionar, velho. Nesse guerra. É a primeira guerra que eu participo de time. É, mano. Relaxa. Eu não sei como funciona. Mano, eu tô na rocha já. Mano, eu tô aqui embaixo, velho. Mano, a rocha me bate, vixe. E essa rocha aí? Qual foi dela? Serão? Isso é a rocha da rocha. Me bate. O que é que é o negócio? Ela não me dá da nossa. Tem bem vida. Beleza. Fiquei aqui uma missão 3. Mano, a Bruna tá muito pada, velho. Eu tô na missão, velho. A Bruna tá muito pada, mano. Como assim? Olha o chat. Ah, mano. Sei lá, velho. Beleza. Nossa, eu tô aqui na rocha. Na rocha? Não, na rocha, pô. Nossa, e a rocha tira muito dano, mano. Ela tira, velho. Ela tira a minha absorção. Mano, infelizmente vou ter que gastar toda a minha capa. Mano, eu vou ter que usar maçã. Véi, eu vou ter que usar maçã. Eu tô selecionado. Opa. É, eu vou ter que ver tudo isso. Beleza. Eita. O quê? Mano, eu ganhei mais absorção. Eu nem comi capi. Boa. Deve ser porque você deve tá ocupando. Derrotei a rocha. Pode crer, família. Boa. Na próxima você vai ganhar. Mano, mano. Eu odeio esses esqueletos, velho. Eu também, velho. Você é louco. Esse esqueleto é horrível, mano. É horrível esse esqueleto. Nossa. Eu não sei o que é pior. Esse esqueleto ou a Adam que não regenera. Meu Deus. Nossa, não é esse? Mas eu morri. Tem isso, mano. Esse zoninho do ponta nem é forte, hein? É. Mano, infelizmente vou ter que fazer algo que eu não queria, velho. O quê? Eu vou ter que negociar com algum Oni, velho. Como é isso, mano? Porque eu só consigo a minha. Espada negociar. É. Trocando com Oni. E eu não consigo invocar o trocador Oni. Então vou ter que pedir para alguém que seja Oni. É. Colocar para mim o trocador ou eu achar pelo mapa, velho. Mas dá para fazer uma emboscada. Nossa. Emboscada? Acabei de fazer um jeito de... Acabei de descobrir um jeito de farmar BNPC aqui, filho. Como? Mano, aqui tem um lugar, aqui onde a gente estava antes. É. E tem tipo uma cercazinha. A gente coloca a missão aqui e vai para o outro lado. Ah, entendi. Cara, eu já estou muito longe. Mano. Espera aí. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O Kan já conseguiu até a Nishirin dele. Mano, eu também. Você já conseguiu essa Nishirin? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu achei um bagulho aqui com TP, katana de treino e pão, escudo. Ah, sim. Parece como se fosse o exame final, tá ligado? Aham. Eu acho que a pior... Mano, acho que assim, de início, o meu foi o pior, mano. É muito difícil conseguir a minha Nishirin, velho. É bem tretinha. Ah, mano, não sei não. Ah, eu queria, velho. Beleza. Ah, não. Sim. Mas, pô. Se você avisasse... Eu já consigo fazer até a minha Nishirin, se pá. Como é que... Ai, que mobiona aqui, não acredito. Crazy, crazy. Oi. Mano, como é que eu sou minha inspiração? Cara, você tem que ficar no shift. Aí, você tá vendo que a sua respiração vai aumentando? Ah, eu tô de 100. Tá de 100? Beleza. Agora é botão direito, não é, Crazy? Então, mas ela tem a redução. Ela tem a redução? Então, você vai ter que dar o upgrade na sua respiração. Não, eu já dei. Eu tô com três formas dela. Três formas? Aham. Não. Não. Não, shift e clica. Se bater. Não. Não. Tem que mudar a sua forma do zero pra alguma, pra funcionar. Cara, agora eu não sei, foi muito tempo que eu não jogo essa... Deixa eu ver Meu ponto tá no 50, para sempre Olha isso aqui, Niso Olha isso aqui, Niso Tá vendo aqui? O que? Eu pausa aí Mas eu tô com um TP ponto aqui Que eu bati nele com o meu mob sem querer E ele bugou e eu pausa aí no infinito Só que eu não tô usando Não, eu não bugou Cara, sabe qual? Treta? A minha Nishirin eu preciso pegar com o Oni Ah, essa da lua, né? É, eu preciso pegar com o Oni Eu preciso ver como eu vou pegar a minha E eu também tenho que dar um jeito de como eu vou pegar a minha Porque eu não consigo spawnar a Oni em troca A sua, a sua, você tem que ter dois TP de 100 E não quebra aquele machado que você ganhou no início Não quebra, que você vai precisar dele Não, mas o problema é que o... Você vai pegar a troca e no menuzinho você vai lá Loja e Nishirin Aí você vai falar e vai pegar a sua Mas ele já não tá com a Nishirin dele Ele botou só pra mim Não, não, eu tô com a Nishirin Ah, então... Ah, tá explicado que eu acho que já era a sua É, por isso que não dá pra usar É, por isso que não dá pra usar Ah, tem que ser a minha própria Você tem que ser a sua própria Que nem eu sou o Nishirin da lua Eu só consigo usar a da lua Ah, tá Por isso que pra isso eu vou precisar de um Oni Entendi Falando nisso Eu pensei que eu podia, tipo, usar a Nishirin, né? Não Acho que não Tem que ser uma Nishirin preparada, não, né? Mas a minha Nishirin é muito estilosa Não, sim, não É louca Só que eu quero ver como eu vou conseguir a minha, véi Não, eu te ajudo, Crazy Tamo junto, né? Tamo junto, né? Bem, eu vou voltar aqui pro... Pra farmar aqui Beleza Vai lá, mano Vai lá que eu vou fazer aqui Crazy, sabe qual é? Crazy, eu consigo fazer uma chama, mano Ah, eu já tenho um negócio de magia Não, eu já tô catando Oni pra trocar Eu acho que eu vou ter que... Ah, então tá GG, tá GG, tá GG Velho, eu tô aqui passando pelo time dos Oni E vou ver se eles têm alguma... Spawnada aqui, mano Vamos ver Cara, eu tô aqui com eles Tá, eles não têm spawnado Eu acho que eles não manjam Cara, eu acho que ninguém deles manja da Adam Porque ninguém tá de Nishirin O que eles também... O... O que eles também... Como é que eles vão ter Nishirin, velho? Eles são Oni Oxi, olha isso Olha isso aqui O Hydro me matou Ah, mano Você também deu mole, hein, Crazy Não, eu fui lá Porra, eu fui ver se eles manjavam de alguma coisa Mas eles não manjam Ah lá, loja Boa, a Bruno spawnou uma loja É a hora de eu ir lá Eu também que spawnou Não, olha aí Agora vai ser hora de fazer pra ele Mano, por que eles comprariam Nishirin? Porque, eu sei lá Algum lua superior deve ter Não sei Mas só o único O único que tem lua superior é o 1, velho Então Mas eles spawnaram Eu tenho que ir lá neles, velho Nossa, pai Tá forte, tá 1, tá 1 Nossa, pai, tá 11 Ah, Sofia, ainda vou pegar a forma Calma aí Nice Respiração Upgrade Eu tenho que achar eles, velho Ah, achei onde eles estão Achei demais Vamos fazer mais upgrade, quer ver? Faz aí Upgrade Hum, dá ali, papai Mais 100 eu faço 2 upgrade Mano, eu tô muito brabo Deixa eu ver se eu consigo usar Cara Eu tô aqui de novo na base deles Acho que a Bruna tá lá trocando Não, a Bruna tá fazendo alguma coisa Pera Mano, eu passei aqui Ninguém deles me bate É só o Hydro Eles esconderam em algum lugar O trocador deles Eles devem ter noção Tipo, que eu preciso Do trocador Tá ligado Ui, você pode invocar O seu trocador Com menu, mano Não O meu não tem da minha espada Tem sim, cara Da lua Não tem Mano, o Hydro Tá com fogo em mim de novo Vou logo jogar lá Vê de novo Vê de novo Vê de novo Que tem, mano Vira por tudo Ó, aqui, ó Lojas Nishirins Logo tá aqui em fogo Olha só Ó, loja de Nishirins Aqui, ó Nishirins da lua É o antepenúltimo, velho É sério? Sério é que eu sou bem cego E não vi até agora Você tá cego E não vai até agora Porque é o antepenúltimo Mano Mentira, deixa eu ver Ah, achei Nishirins da lua Caraca Troquei Boa Trocou agora Nossa Deixa eu ver Aqui Dá pra usar Nossa Já consigo usar até minha Mano Acho que dá pra usar até minha respiração, velho Nossa, peraí Peraí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí, amigão Calma aí, amigão O que? Vai, casa Vai, casa Tá tragendo aí Eu vou morrer Nossa, sério? Eu vou morrer Nossa, tô aqui já Com o meu negócio do cocotibo Dá nem tempo Para pra comer Ah, dá sim, dá sim Cara, sabe o que a gente tem que ver também? O negócio vai ficar mais forte, velho V-forms Você não possui formas Eu tenho outras formas, velho Ah, não, peraí, peraí, peraí Saquei, 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 saquei Saquei o seguinte da questão Eu tenho Aqui, você clicando com o botão direito Você muda a forma Sim Aqui, ó, tô com a forma 0 Eu tô com a forma 2 Ai Aqui Ó Como você fez isso? Nossa, que louco! Como você fez isso? Como você fez isso? Como você fez? Como você fez? Cara, como você fez isso? Mano, vou te ensinar Hum Mano, é o seguinte É Você vai Tá vendo ali embaixo onde tá a forma? Sim, a minha já tá na forma 2 Então Você tem que desbloquear a sua forma no menuzinho, tá ligado? Sim Entigado? No menuzinho, você vai lá, upgrade e formas Aí, quantos upgrades você der? Vai ser quantas formas você ter Se você der, sei lá, 3 upgrades Se não me engano, você vai ter a forma 3 Ah, entendi Aí você vai só botando o botão direito E vai usando Can Se liga Não fica muito perto Mas olha isso aqui Olha isso aqui, pera aí Nossa, que lindo Aprendi a usar Como é que regenera a vida? Não regenera Essa é a questão Mano, não regenera Essa é a questão Não é nem com cap? Não Você tem que comer maçã, mano É, só tem essa aqui Comem, velho Deixa eu ver agora Mas você aprendeu a usar? Tamo no HC, mano Que isso? Já pegou a gente Sim Já peguei Nossa, a minha tem 10, 11, 12 Você tem TP de 100 aí, ô, cara? Não Não? Você tem TP de 10, pelo menos? Tenho A minha tem muita forma 16, aqui Forma 0 Forma 1 Mano, vem aqui na Craft Tenta fazer 2 TP de 100 Deixa eu tentar E como... Mano, eu já tô com... Eu tava com 100 pontos E dei uma upgrade na minha respiração Mas não foi Vê formas Tenta fazer 2 de 100 Você possui a forma 1 Olha lá, mas eu uso a forma 1 Não vai, ó Ah, não dá, Cris Porque esse TP eu vou tá bugado Bom, galera Eu tentei, eu tentei, eu tentei Eu ajudei o Inê Por mais de 10 minutos Eu ajudei a Mariana E eu não consigo usar A minha respiração, cara Será que tem alguma coisa Que só a Oni consegue usar, velho? Pô, eu tô level 30 Eu tenho 1.300 e... Mano, eu tenho ali 1.350 de pontos Minha respiração tá no 100% Se eu vir aqui, ó Respiração Vê formas Vai falar que eu tenho até a oitava forma Olha aqui E eu não consigo usar, ó Ó, de nenhum jeito Não usa Não usa Então eu só tenho a Nishirin, cara Eu não consigo usar Nenhuma forma, cara Nenhuma forma eu consigo usar Por algum motivo Eu não consigo usar nada Então, galera Vocês que conhecem a Adon aí Comenta aí, por favor Se a, tipo A Nishirin da Lua Ou a respiração da Lua Só a Oni consegue usar Ou se eu consigo usar também Alguma coisa assim Senão eu vou ter que mudar Vou ter que, tipo Ter alguma forma Da eu conseguir escolher Outra respiração E agora se tiver só a Oni Que der pra usar A respiração da Lua Eu acho que eu vou escolher A respiração das chamas Que é minha favorita Mas, enfim, galera Olha aqui Não consigo usar nada Tô no level 30 Tô bem upado Fiz muita missão Eu consegui liberar aqui Ajudando a Nen Essa marca aqui, ó A marca caçador Como vocês podem estar vendo Tem essa marca caçador aqui E é Não consigo fazer mais muita coisa Do que isso, não Então, galera Vocês que conhecem essa Adon aí, velho Comenta aí, por favor, galera Por favor Vocês comentam O que dá pra eu fazer O que eu consigo pá E etc Que vai ajudar bastante, tá Então, se vocês gostaram desse vídeo Deixa seu like Eu peço desculpa O vídeo não ter ficado muito bom Beleza Mas, deixa seu like Se você quer mais um episódio da série E se não for inscrito Inscreva-se no canal Ativa o sininho Eu tô postando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde E 6 horas da noite E meus vídeos estão aparecendo aí na tela Então, segue lá Pra dar aquela moral Beleza, rapaziada Mas, é isso, basicamente Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau